Fala, friends. O aluno chegou pra mim com essa questão, falando Curió, sou burro, não sei nada, sou burro. Eu falei, que isso? Calma, friends. O que ele pede na questão? Ah, Curió, pede um ângulo X. Eu falei, agora você vai respirar. Peguei a caneta, rodei, ó. Caiu. Seguiu a caneta, cai. Vem até o final que eu vou rodar as duas e pegar e apontar as duas de uma vez só. Agora vem pra questão. Primeira vez que cai, hein? Comenta aí, primeira vez. Fui. Aqui, ó. Ângulo X. Esse é o meu objetivo. O que eu vou fazer? Só dois bisus pra você. O primeiro bisu é o seguinte. O ângulo escrito, ele é o quê? Se aqui é 60 graus, esse arco pondilhado, o ângulo escrito é metade do arco. Esse é o primeiro bisu. Segundo bisu, cheguei pro frame e falei, ó, quando eu tenho duas cordas, como você acha esse ângulo X? Somando esse arco A mais esse arco B e dividindo por dois. Aí ele, ah, Curió, curti. Vamos pra questão? Olhei pra cá. Opa! Se eu achar esse arco pontilhado e esse arco pontilhado aqui, eu faço o quê? X é igual a B mais CD sobre dois. Achei o X. Esse é o foco. Como eu vou achar? Primeiro bisu. Se aqui é 25 graus, o ângulo escrito é metade do arco. Logo, esse arco aqui é o dobro. Curió, mentira! Te digo verdade. Vem comigo. Aqui é 50 graus, ó. Esse ângulo é metade do arco. Tá aqui. Te dei o bisu. Curió, mas falta achar esse arco aqui que eu vou fazer de vermelho. Como eu vou achar esse, Curió? Olha o néctar supremo. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? A, E, C. Eu falei pro friend, o triângulo A, C, somando 40 mais 25, sempre o ângulo externo do outro vértice será igual à soma dos outros dois ângulos internos. Curió, sempre te digo verdade. Por que isso? 40 mais 25, 65. Aqui, então, o que falta pra 180? 115 graus. E o que falta pra fechar 180 nesse ângulo raso? 65. 65, comprovei. Esse ângulo é a soma desses outros dois. Se aqui é 65, vem, 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 vem. Arco maior é o dobro. Sempre o ângulo é metade do arco. Logo, o arco é 130. Curió, deu bom. Vou rodar as duas e pegar. Se liga. Mas vou concluir antes. O ângulo X é igual ao arco que está na frente dele, 50 graus, mais o arco que está aqui atrás, 130 graus, sobre 2, over 2. Aqui, somei, deu o quê? 180 graus sobre 2. Resposta, 90 graus. Curió, agora eu quero ver rodar as duas e pegar e apontar. Vamos nessa? Ó, vamos nessa, hein? 1, 2, 3 e... Rodei, peguei. Não, vamos tentar de novo. Riscou, riscou, não. 1, 2, 3. Rodei, peguei, apontei. Deixou o like e compartilha. Tamo junto. Vamos ao topo e dar o príncipe quadra seu. Viu rodar as duas e pegar? Bota Tio Pem. Tio Pem nos comentários. Tamo junto. Tio Pem.